Música Voltando ao passado com ele, DJ Piau Quando eu cruzar o rio de Bragança Ou em Karatateua, que não me sai da lembrança Eu quero rever coisas que nem sei Ver lindas meninas e os amigos que deixei Quero viajar, sob o rio e o mar Em Ajuruteua, tomar um banho de mar Eu vou te levar, para conhecer Os lindos lugares, ver o amanhecer Lá no Taicê e no Tapuá Ah, eu quero muito te amar Ed Reis, o demolidor do prega Eu vou te levar, para conhecer Os lindos lugares, ver o amanhecer Lá no Taicê e no Tapuá Ah, eu quero muito te amar Quando eu cruzar o rio de Bragança Ou em Karatateua, que não me sai da lembrança Eu quero rever coisas que nem sei Ver lindas meninas e os amigos que deixei Eu vou te levar, para conhecer Eu vou te levar, para conhecer E assim, todos os homem Eu quero reverballos E assim, todos os homens E assim, todos os homens Eu quero rever a seu которая Eu quero rever poca E então, todos os somens Quesecurity Will, appumes Eu quero rever a sua